As buscas começaram logo após as três horas da tarde do domingo, após populares chamarem os bombeiros e comunicarem o afogamento de Carlos Almir Reixel, de 20 anos, que estava com um grupo de amigos tomando banho no rio, próximo a ponte entre os municípios de Ampere e Santo Antônio do Sudoeste. Os bombeiros fizeram buscas durante toda a tarde do domingo e iniciaram os trabalhos na manhã desta segunda-feira. Estamos com uma equipe de mergulhadores fazendo buscas do local de onde foi visto pela última vez a vítima e será feito o dia inteiro mergulhos em áreas previsíveis que o corpo possa estar e logo depois será continuado fazendo buscas visuais. Segundo os bombeiros, os trabalhos seguem até o corpo ser encontrado.